Fala rapaziada da Matilha! Oi, oi, oi! Foi choque, Tiagão? Foi choque? Jorginho e Tiagão Sambu estão na área, simbora pra mais um vídeo. Chega logo metralhando o seu like pra você não esquecer. Aqui é chuva de Herbalvete, rapaziada. E você que ainda não é inscrito, já se inscreva. Embarque na locomotiva Monte Soares pelas aventuras do canil, mais pica do Brasil. Vou mostrar a cadelinha ali. Bonitinha ela, assim. Tribói Vitória, ficou no canil. Olha que cadelinha, velho! Essa daqui tá disponível. Ferrari, The King, Merda, tá? Sobrinha do Volvo. Olha lá, lá, lázinha, muito bonitinha. Olha, velho! Olha! Nem escolhi o nome dela ainda. Tem filhotada lá disponível, Tiago? Tem uns filhotes lá. Aí, rapaziada, filhotada do Rei dos Merlis. Tem uns seis meses. Tri Black Merlis. Tri Black Merlis, neto do Chucky. Assina embaixo, top. Tem um macho, filho da Katrina, com o Tribói. Ele é um Black Merlis. Acho que tá saindo a marcação de Tri. Black Merlis, Katrina. E Tribói. E tem uns filhos lá do El Patron. Tri Black Merlis. Tem uma fêmea, Tri Black Merlis. E o macho, entendeu? O macho vendi. Ei, 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 ei. Mas tem, acho que, mais dois lá. Uma fêmea, Tri Black Merlis. Uma Tri Black Merlis. Acho que dois machos ou três Tri Black Merlis. E acho que um macho Tri Lila. Só fabrica Tri Black Merlis, né, Tiago? Hã? Só morria, só Tri Black Merlis, né? Ei, 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 ei. Rapaziada, Entra o contato com o Tiagão. Qual é o telefone? Dá pra galera aí, Tiago? 021-96... Esqueci, não sei não. Sabemos não? Não sei não, é 9-6... Ah, não sei não. Entra o contato com o Tiagão aí. Não pergunta pra mim não, que eu não tenho paciência pra passar, não. Chama ele no Instagram que tem lá. Chama ele no direct. No Instagram tem o telefone? Tem. Já clica lá e faz o telefone. Na página principal do Instagram dele tem. E chama também no... Acho que é 9-6-7-7-4-4-6-6-2. Acho que é isso. 9-6-7-7-4... 4-6-6-2. DDD 21. É. É, vai no direct também, que o Tiagão é gente boa, é paciência pra responder, né, Tiago? Eu respondo, né? Só que... Tá osso. Paciência às vezes vai acabando. Tá muito curioso, né, velho? Caralho. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês. Chandelle e a filha dela, que é filha do El Patron. Então, tem o dedo de Samburrio. Na produção de Sacadelinha. Produção Monte Soares. Usamos o El Patron lá. Tô na putaria ali, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que galáquia tá querendo? Olha. Bora, vai lá. Vai. Bora, vai aqui, Tiago. Vai. Vamos montar ali pra ver ela. Chandelle e sua filha. Tá embaixo. Puxa ali. Sai. Vai. Chandelle e Nutella. Percebe-se aí que... O sangue do Talismã bateu pesado, né, Tiago? É mesmo. Eu lembro dele pra caralho, ó. Sangue do Talismã. Chandelle é filho do Talismã. Nosso amigo lá, Danilo, PSD. É mais bonito, né? Hã? Talismã? Porra, bonito pra caralho. A gente foi lá, viu o Talismã pessoalmente. Ei. Porra. Para, Nutella. E o... É o patrão também, dá uma mudogada, né, Tiago? É. É o patrão. É, rapaziada, que quer cruzar num trilho aqui, Merle. Galera que gosta dos dogas com fulso mais curto, cabeça maior, abudogado. O patrão tem botado bastante filhote assim. Ele cruza nas F1, nasce assim, né? Hã? Quando ele cruza em cachorra F1 assim, vem... Vem mudogado, né? O patrão tem sangue de budogu lá pra trás do... Do cartel, né? Do cartel. Do cartel. Que é filho do... Camuflado. Camuflado. Que vem dos... Lá pra trás deve ter os budoguinhos, né? Aí bateu, rapaz, adora. Xandelle, né? Os magos aqui na xandelle vocês já conhecem. Olha no telinho. Depois eu vou fazer um vídeo... Mais... Mais top com o Valdeci pra vocês. Vai ficar pulando, né? Valdeci é destra bem, Tiago? Valdeci é sinistro, né? Hã? Ele é sinistro. Cachorro nunca viu coleira, já sai andando. Já sai na coleira. Não é que pode, rapaz? É. Tenta botar ela sentada aí, deixa eu mostrar ela. Aí, rapazada. Cadê a Eliana? Tá nova ainda. Tá com seis, sete meses, Tiago. Será que tá em frente, Tiagão? Hã? É isso. E vem cá, Tiago. Você falou que ela é trichoco, lembra? Ela é, ela é. Só que, cara, eu acho que é tipo assim, um KBR. Que fica meio sujo, entendeu? Entendi. Que pequenininha você falou. É lá assim, cara. Mas se eu tu botar aqui, aqui quase não dá pra... Aqui, ó. Chega aqui. Aham. Tá vendo aqui? Tô vendo, tô vendo. Já vi, já vi, já vi. Deu pra ver. Que perfeito também na câmera. É um tri bem mar... Bem fraquinho, né, Tiago? Ei. Para, Xandéli. É. Uma cadela vai ficando maneiro, hein? Galera que gosta de desenho bem abudogado, hein? Ela é chata, né, maninha? Tipo, lá em cima. Você achou o que dela, Tiago? É maneiro. Você falou que tá gostando de cachorro mais abudogado agora, né? É, antes eu não gostava muito não, lembra? Que eu falava, Tiago? Hoje em dia eu acho que eu já tô gostando mais dos cachorros com o fluxo mais curto. Por quê? É por conta de quê? Por causa da estrutura, Tiago? Sei. Vai mudando, vou achando bonito por cima, né? Cabeça mais curto, cabeça mais larga, cabeça dividida, né? Sim, é. O Talisman quando a gente viu a gente noidou, lembra? Talisman é assim, né? Um monstro, né? Um monstro. Então, ó. Nós jogamos ela, filho do Talisman, meu patrão, só essa cadeirinha aí. O irmão dela também que foi lá para parar. Bem abudogado, escapado, é bonito. Tá bonitinho, né? Não sei, a cadeira com a frente muito maneira. Sai, Xandéli. Vou querer ver melhor a cara dela, vou encarar. Sai, Xandéli. Sai daí. Sai daí. Xandéli. É isso, sim. É o patrão e Xandéli. Mas cadê ela? Saiu com um fússio bem curto. Xandéli não vai deixar ela ficar quieta, não. Depois a gente faz o vídeo dela sozinha. Não pula. Não pula. A mamãe que pode sair assim, ó. Bem abudogado. Às vezes nem eu quero abudogar, não consegue. A gente nem tentou isso. Vai ficar grossa, então. Vai ficar com a cabeça. Novinha. Vai ficar com a cabeça. Tá aí, rapaziada. Xandéli e Nutella. Nutella já mostrando muita estrutura. Vai ficar com aquele fússio bem abudogado. Eu acho que tá sendo a preferência da rapaziada, sabia? É. Esse fússio aí, esse desenho. Tá entrando no fio, ó. Cães abudogado. Pode estar. Acho que ela tá com sete meses. Tá entrando no fio. Olha lá. Ah, Xandéli, que você tá falando? Pode estar. Ah, não. Acho que agora não. Não? Não. Maneira é ela, Tiago? Tá. Tá zeruda, né? Ela bota tri, né? Ela tem gente tri. Mas tem. E essa daí é tri. Daqui deu pra ver. Tenta baixar mais a cabeça dela pra baixo. Bota pra ela morder sua mão assim, né, pra baixo. Isso. Pra gente ver bem o fússio dela. Não é pra baixo a mão ali, ó. Isso. Isso. A gente tem esse fússio dela abudogado. Nutella. A galera que gosta de descer. A gente dá uma banquinha, né? Estrutura. Valeu, Tiagão. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vamos terminar com a... Pandora comendo galáxia. Tamo junto. É nóis. E eu fui. Valeu.